Xipalapala Info, edição 15 de agosto. Para reforçar o acesso da rapariga à educação no Norte e Centro de Moçambique, o governo norte-americano vai investir 10 milhões de dólares, anunciou a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique em comunicado. Financiada pela USAID e em cooperação com MISAO e MINED, o projeto terá duração de 5 anos e vai incidir sobre as escolas de Nampula e Zambésia por apresentarem menores taxas de meninas na escola. A economia moçambicana cresceu 4,37% nos primeiros seis meses do ano. A informação foi revelada pelo Instituto Nacional de Estatística no seu mais recente Bolentim de Contas Nacionais. A base de comparação é feita com o igual período de 2021, em que a economia foi mais severamente afetada pelos efeitos da pandemia da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, OMS, pretende atribuir um novo nome à variola dos macacos. Para o efeito, a OMS convocou um grupo de especialistas para avaliar a mudança do nome. Após o aumento da incidência do vírus, a OMS declarou à doença uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Sabia que a reciclagem é importante para a diminuição do lixo? A reciclagem possui um importante papel, uma vez que, além de reduzir a quantidade de restos, também diminui a procura por novas matérias-primas. Dessa forma, quanto mais se recicla, mais se reaproveita e, consequentemente, menor é a necessidade de extrair novos materiais da natureza. Em alguns casos, com a reciclagem, consegue-se adquirir uma renda para sustentar suas famílias. Legenda Adriana Zanotto